Oi amiga, nossa você comprou uma tiara e brincos iguais ao meu, aí um colar igual o meu também. É porque eu achei muito bonito. Aí eu pedi para minha mãe também, e eu achei legal ficar igual você. Igual a mim? É, você é muito bonita sabe? Aí eu fico comprando algumas coisas parecidas e tal. Atendi. Obrigada amiga, mas é que eu não quero que você fique igual igual a mim sabe? Ok amiguinha querida. Menina, essa aula já vai começar, é melhor você se impassá-la. No dia seguinte. Oi amiga, pintei o cabelo ou não gostou? Que ódio, ela está mais bonita que eu. Que raiva, vou pintar o cabelo de loiro também, para ficar bonita que nem ela. E vou ficar soft, para ficar muito linda, e quem sabe mais linda que ela, vou tentar. Gostou ou não? Sim. Ebar. Obrigada. Por que ela fez essa cara séria? Vai entender a Felícia. Enfim amiga, eu tenho que ir. Que ódio. Por que a Kira é mais bonita que eu? Ela melhor que eu em tudo. Mas eu não vou deixar. Hoje mesmo vou ligar meu cabelo de loiro que nem o dela. No dia seguinte. Oi Kira. Felícia. Eu não acredito, mano, sério para de me copiar, vem. Não é de hoje que eu estou percebendo que você fica me copiando, que chato isso. Ô gente, eu não estou te copiando. Eu tive vontade e fiz isso. A me palpe Felícia Ferreira. Mano, toda vez que eu mudo de estilo ou compro uma coisa nova, você vai lá e me copia, vem. Não aguento mais se continuar assim. Eu vou ter que falar com a diretora. Se você contar para a diretora, eu vou dizer para o menino que você gosta. Que você gosta dele. Já chega, eu não posso mais viver assim. Eu vou contar para a diretora, não importa o que você diga ou faça. Tal. Que ódio, ela vai contar mesmo. Mas eu vou contar para o menino que ela gosta. Que ela gosta dele, KK. Ela vai sofrer bullying. Ele é muita areia para o caminhãozinho dela. Quando ele descobrir, ele vai zoar ela eternamente, KK. Oi, Júlio. Sabe a que queira do terceiro ano do ensino médio B está gostando de você? Sério? Yes. Eu estou gostando dela há meses. Cadê ela? Vou pedir ela em namoro. O que? Valeu aí. Que ódio. Eu jurava que ele gostava da Gessal. Se fosse assim, ele iria zoar ralida. E ela ia passar a maior vergonha. Mas ao invés de atrapalhar, eu fiz foi ajudar. A queira me contou o que você fez. E infelizmente vou ter que chamar seus pais para conversar. Não, por favor. Tudo menos isso. Tarde demais, mocinha. Ah, não.